O que é o tratamento térmico para livre tensões? Aquela, na realidade, será nos moldes de um treinamento. Extremamente importante para quem está em fase de certificação de inspetor de solda nível 1. É uma das provas que tem o nível de reprovação mais elevado. Então, a gente vai tratar de quê? Leitura de procedimento. Como ler corretamente o procedimento que nos é dado na prova? Leitura de quantidade, ou seja, análise e execução da quantidade e localização dos termopares. Início de controle. Já é gráfico. Final de controle. Diferença de temperatura entre os termopares. Temperatura de tratamento. Patamar. Tempo de tratamento. Taxa de aquecimento. E taxa de resfriamento. Vou ensinar para vocês macetes de execução, por exemplo, do triângulo. Como a gente ajusta a hipotenusa do triângulo para saber se a taxa está de acordo com critérios pré-estabelecidos no procedimento. Quantidade de localização de termopares. Importante. A posição de tratamento do tubo. Enfim, são várias coisas que têm que ser analisadas ali que são muito críticas. Muito importante a presença de vocês na aula. Espero que vocês estejam aproveitando essa oportunidade. Lembrando também que eu realizo treinamentos e aulas particulares. Ok? Aulas sempre de acordo com a necessidade de cada candidato. Não só para certificação de inspeção de sol da nível 1. Mas também para líquido penetrante, partícula magnética, EVS. Ok? Estudos complementares. Metalurgia de soldagem. Tudo ligado na área de metalurgia de soldagem. Vocês podem estar procurando aí. O meu contato está no final do vídeo. Ok, pessoal? Esse aulão terá um valor de R$80. O pagamento é via Pix. Quem estiver interessado, por favor, entre em contato comigo no final do vídeo que está no meu contato. do WhatsApp e a gente faz as marcações aí para todos estarmos juntos nesse grande aulão de sábado que eu, na minha opinião, considero imperdível. Ok? Até lá e não poderia deixar de citar o nosso lema que é rumo à certificação. E aí Obrigado.